Oi, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Amantes da Kimbanda. Vocês se lembram que nós escolhemos no início do ano a Negralina, ou Negramina para algumas pessoas, uma erva de conhecimento antigo de dentro da Umbanda, que tem um poder fortíssimo de descarrego, a abertura de caminho, Tiraegum, dentro da Umbanda e usado em alguns rituais antigos da Umbanda tradicional? Então, está seca, tanto para defumação, quanto para banho, e já está no canal a R$ 5,00 o pacotinho. Como a quantidade nossa foi só de uma caixinha, não sei se vocês lembram, então deu uma quantidade pequena, mas na minha região é uma erva de fácil oposição, então eu tenho como estar fornecendo para aqueles que conhecem o poder, saber, sabe como usar, e para alguns uícas, em alguns rituais, existe o queimar dentro do caldeirão dessa erva. Precisou? Chama no zap 062-993-949442, ou visite o nosso website www.amantesdaquimbanda.com.br. Abraços! 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 Abraços!